Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Dessa vez eu vou contar pra vocês como que eu fiz os meus primeiros 100 mil reais utilizando o mercado de opções binais. Os primeiros 100 mil reais da minha vida. E bom, se você é novo aqui no canal e não é inscrito no canal do YouTube, não esquece de se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar como que eu fui do absoluto zero sim. Esse aqui era eu, antes de conhecer o mercado, até os meus primeiros 100 mil reais. Na época, pra mim, 100 mil reais era muito dinheiro. Nesse vídeo aqui, eu vou te contar qual foi a estratégia que me fez alcançar esse resultado. Bom, tudo começa lá no ano de 2019, quando eu conheci o mercado financeiro e comecei a operar no mercado de opções binais. No meu primeiro mês, eu comecei com um depósito de 50 reais, apenas 50 reais. E eu lembro que naquela época, não existia nem a opção de fazer depósito por Pix, porque o Pix não existia naquela época. Então, o que eu fiz? Eu peguei 50 reais emprestado, fui a pé da minha casa até uma lotérica mais próxima e depois voltei a pé, porque eu não tinha o dinheiro pra poder pagar um Uber ou um ônibus. Eu só tinha aqueles 50 reais ali e era o depósito mínimo. E aí, no primeiro mês, eu não sabia o que eu estava fazendo. Basicamente, eu estava operando na sorte, porque assim, ah, eu acho que vai subir, eu lá comprava, o negócio subiu, eu ganhava. E eu consegui fazer 50 reais virar 1.500 reais, totalmente na sorte, no chute. Cara, doideira total, tá? Não façam isso em casa. E aí, no meu segundo mês, o que eu falei? Eu falei assim, cara, já que eu consegui transformar 50 em 1.500, eu já tinha sacado aquele dinheiro. Eu falei, eu vou depositar de novo esses 1.500 e vou fazer a mesma coisa. Só que aí, eu quebrei mais de 20 bancas nesse segundo mês. E basicamente, tudo dinheiro emprestado de outras pessoas, porque eu não tinha dinheiro. Até que no meu terceiro mês, eu decidi, de fato, estudar o mercado pra valer, me dedicar ao máximo. Virava noites e noites e noites estudando, ficava trancado no quarto só querendo saber de mercado financeiro, de estudar, de aprimorar minhas técnicas. Eu fiquei vidrado naquilo. Como na época eu estava desempregado, eu tinha tempo de sol pra poder ficar na frente do computador o dia inteiro, literalmente, o dia inteiro, pra poder estudar. E foi desse jeito que eu consegui sair do zero até os 100 mil reais, com uma estratégia que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo. Agora que eu já te dei toda essa introdução, e você com certeza já deu o like nesse vídeo aqui, vamos pra tela do meu computador. Bom, tô aqui no mercado e eu vou te mostrar qual que era a estratégia que eu utilizava na época. A primeira parte, o primeiro passo dessa estratégia, é você localizar uma região de suporte e resistência. Então, por exemplo, vamos caçar aqui no gráfico, onde tem uma região de suporte e resistência. Vamos abrir preço por preço, gráfico por gráfico, pra gente poder encontrar um bom suporte, uma boa resistência. Aqui eu não tenho nenhum dos dois, no caso. Aqui também, não tenho nenhum dos dois. Quero encontrar um suporte e resistência bonito, bonito. Aqui, no caso, aqui eu tinha uma região de suporte, mas não no M1, e sim no M5. Mas eu vou usar um exemplo mais do M1 mesmo, porque era o tempo gráfico que eu operava. Eu utilizava essa estratégia sempre em M1, tá? Aqui vocês estão vendo que nesse momento do gráfico, o preço estava lateralizado, ou seja, estava em suporte e resistência. Então, eu consegui encontrar uma região de resistência aqui pra esse preço, né? Ou seja, uma região onde o preço não consegue ultrapassar de forma nenhuma. E aqui embaixo, uma região de suporte, que ele também não consegue ultrapassar de forma nenhuma, né? Olha só aqui, então, ó. Então, eu tenho suporte e resistência. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aguardar esse preço romper a minha região aqui de resistência ou de suporte, tá? E aí, aconteceu o rompimento aqui. Quando acontece esse rompimento, o que eu faço? Eu traço uma impulsão de Fibonacci, uma retração de Fibonacci, ó. Da pernada maior até o topo da impulsão. Olha só, até o topo da impulsão. Olha só que top, rapaziada. Esse aqui é o primeiro exemplo, e o primeiro exemplo já daria uma vitória, né? Na minha estratégia. Qual que era a estratégia? Era confluenciar a região de entrada, a região de resistência ou de suporte, com uma das taxas da Fibonacci. Então, por exemplo, a 2360 da Fibo respeitou? Respeitou, ó. Aqui dali a vitória. A 38 respeitou? Respeitou. Só que a entrada mais poderosa era essa aqui, ó, das 50%. Tanto que o preço veio, por mais que ele dê essa velinha pequena aqui, a próxima vela já estourou lá em cima. Ou seja, com a vitória na estratégia do pullback com a Fibonacci, tá? E, ó, um detalhe muito importante pra essa estratégia. Eu nunca pegava operações na 2360. Porque, segundo a minha catalogação, a 2360 é a região mais fraca da Fibonacci. Ou seja, a chance de você acabar pegando uma derrota, ela é muito grande, tá? Ela é muito grande. Olha só. Aqui nós temos exemplo de suporte e resistência, ó. Aqui eu tinha uma região de resistência. E, como vocês podem ver, o pullback de alta, no caso, não aconteceu, tá? Pullback de alta também é conhecido como throwback, né? Vamos ver aqui o que é que aconteceu com essa Fibo. Olha só. Você encontra a primeira região, aí você vem aqui e traça, olha só. Tá vendo que aqui, no caso, não era uma confluência, ó? Não era confluência? Então, não era confluência. Então, eu não teria pego essa operação. Eu só pego a operação, se for, no caso, com confluência. Esse operacional aqui, acredite se você quiser ou não, me fez sair no ano de 2019 do zero até os meus primeiros 100 mil reais na conta. Foi isso aqui que eu fiz. Eu opero só usando isso hoje? Não. Eu não opero só usando isso hoje. Naquela época, eu só usei isso aqui. E, pra mim, deu certo. Hoje, eu opero isso e também outras coisas, outras estratégias também. Eu quero procurar agora uma oportunidade que talvez esteja acontecendo nesse momento, né? Não de gráfico passado, mas talvez que esteja acontecendo agora. Talvez, quem sabe, se estiver fácil aqui, a gente vai até pegar essa operação no vídeo de hoje, né? Nesse vídeo de agora. Vamos ver se a gente consegue encontrar aqui, ó, uma região de suporte ou de resistência que esteja sendo rompido e é também taxa de Fibonacci. Óbvio, pessoal. Esse operacional aqui, essa estratégia, não é o tempo todo que você vai encontrar facilmente uma oportunidade, né? Você não consegue encontrar tão fácil assim. Você tem que dar uma procurada boa e etc. Só que é uma estratégia que tem uma assertividade muito grande. Então, compensa, né? Se a gente for ver. Ó, aqui. Euro GBP, ó. Euro GBP, não tem nada de interessante. Vamos ver aqui outro par. Vamos ver aqui o SD MXN. Estou abrindo até pares do mercado OTC, tá? Só que, no caso, essa estratégia eu utilizava mais no mercado aberto, tá? Na época que eu operava somente ela. Aqui não tem nada de interessante pra gente no Audi USD. Olha só, encontrei uma oportunidade aqui nesse momento, mas o preço tá bem longe. Vocês estão vendo aqui comigo que nessa região do USDJPY, olha só, tem uma região inteira de suporte, ó. Essa região inteira de suporte acabou de ser rompida faz alguns poucos minutos, ó. 1 minuto, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos aproximadamente que essa região de suporte foi rompida. E agora, qual que é o nosso papel aqui, ó? Traçar essa impulsão toda de baixo, ó. Desde lá de cima até o final da impulsão. Aí você vai me falar assim, pô, Bruno, beleza. Só que não está, não está pegando aqui numa taxa de Fibo, pois é. Só que esse preço ainda talvez caia mais. Então quando ele vai caindo, a gente vai atualizando aqui, ó, e puxando junto ao preço, tá? A gente vai acompanhando a queda e quando ele parar de cair e voltar a subir, aí a gente começa a pegar as operações, né? Ou seja, se ele fizer um fundo aqui, ó, aqui embaixo, ou se ele fizer um fundo mais embaixo, a gente consegue traçar essa movimentação. Ó, tem outro exemplo aqui no SD Cop, olha só. Vários toques aqui, ó. Um toque, dois toques, três, quatro, cinco. E aí aconteceu o rompimento. A gente vem aqui com a Fibonacci, ó. Traça do começo da impulsão até o fim da impulsão. Bruno aqui vai pegando a 23,60. Pois é. Essa é uma entrada que eu não gosto de fazer. Mas é uma entrada viável, tá? Você pode colocar no seu operacional ou não. Aí vai depender de como você se sente confortável, tá? Eu, no caso, prefiro não pegar operações assim. Mas, tem quem goste, né? Tem quem não se importe com isso. Eu prefiro não pegar. Ó, mais uma aqui agora, ó. Encontrando aqui, ó. Região de três toques nessa zona. E aí eu posso trabalhar com a Fibonacci. Aqui, no caso, tem duas fibus que eu posso traçar. Eu posso traçar tanto desse fundo aqui, considerando aquele topo. Olha como casa certinho com a 50, cara. Coisa linda. Agora, de cá, ó. Casa com a 38, ou seja, tem dupla confirmação. Só que o preço tá puxando pra cima. Então, a gente vai atualizando a Fibonacci. O que vai desconfigurando aqui, junto comigo. E aqui na meia 1.8, ó. Também, cara. Tá muito linda essa aqui, ó. Olha lá. Meia 1.8 com 50 aqui. Essa aqui tá top, rapaziada. Essa aqui tá bem legal, ó. Tá bem legal essa aqui. Olha só, gente. Agora tem essa operação aqui, da 23,60, que eu tinha comentado com vocês, né. Não é a minha entrada favorita, o meu tipo de entrada favorita na zona favorita. Porém, eu vou tentar pegar essa operação aqui pra vocês verem a estratégia na prática, tá. Lembrando, eu tracei aqui atrás por conta desse toque, desse toque, desse toque. Totalizando três toques na zona. Caracterizando isso aqui como uma região forte de resistência. Agora a gente basicamente tenta unir resistência com Fibonacci. Duas táticas muito poderosas que fazem sentido uma com a outra, tá. Ou seja, nós vamos ter aqui uma dupla confirmação de que essa entrada é uma boa entrada, tá. O que basicamente a gente precisa esperar agora é o preço, esticar até lá e deixar o nosso gatilho pra compra. Lembrando que o preço, ele precisa nascer um pouco longe da taxa e dar aquela esticada. E andar bastante. A vela tem que andar bastante. Se a vela nascer muito próxima, a entrada não fica tão interessante assim, tá. Por isso que eu preciso esperar essa vela vir. Olha lá, pessoal. Demorou um pouquinho, mas veio aqui buscar a nossa região de resistência junto com a Fibonacci. A vela acabou de dar a esticada e eu peguei aqui comprado para a próxima vela de um minuto. Vamos ver se vai dar vitória, se vai buscar aqui, né. Lembrando, estou pegando com a dupla confirmação da Fibo e da resistência rompida, do pullback de alta, né. Vamos agora lá e ver o resultado. E olha só que coisa maravilhosa. Faltam oito segundos para finalizar a operação. Eu vou, inclusive, registrar lá no meu Instagram nos stories, hein. Olha só, gente. Estou aqui gravando um videozinho para o YouTube. Acabei de pegar uma operação de R$1.650. E takezão. Olha só que operação linda, ó. Região de Fibonacci 23,60 com resistência anterior, ó. Olha lá. Um toque, outro toque aqui atrás, resistência forte, rompeu, voltou, peguei aqui na confluência. Toque demais. Bom, pessoal. Então, mostrei na prática e ainda ganhei mais de R$1.400, R$1.500, não sei. Enfim, não sei quanto que eu ganhei. Mais de R$1.400 para te mostrar que essa estratégia foi a estratégia que me fez colocar mais de R$100.000 no meu bolso. Bom, agora você tem a estratégia toda explicada. Até a parte prática, ganhei dinheiro para você ver que realmente funciona. Agora é botar a mão na massa. Testa aí, depois você vai voltar aqui nesse vídeo e vai me contar quais foram os seus resultados, tá? E não esqueça, toda estratégia tem seu ciclo positivo e ciclo negativo. Tem dias que dá bom, tem dias que dá ruim. Porém, você tendo uma gestão eficiente a médio e longo prazo, você vai ganhar dinheiro. É só seguir o plano que vai dar certo, fechou? Tamo junto, não esquece de se inscrever aqui para acompanhar os próximos vídeos. Valeu, fui!